Como calcular uma dieta de hipertrofia para uma mulher de 56 quilos? O primeiro passo é calcular o gasto energético em repouso. Vamos utilizar a equação de FAO-MS. O resultado será de 1136 calorias de gasto energético em repouso. Agora vamos escolher o fator atividade? Vamos selecionar 1,7 fator atividade para fisicamente ativo. O próximo passo é calcular o gasto energético total. Basta multiplicar o gasto energético em repouso pelo fator atividade. Então 1136 vezes 1,7 teremos um resultado aqui de 2237 calorias. Esse é o gasto calórico total para essa mulher. Agora vamos escolher aqui um superávit calórico de 250 calorias. Para saber a ingestão calórica basta pegar o gasto energético total e somar com o superávit calórico. Então teremos aqui uma ingestão calórica em torno de 2.500 calorias. Agora vamos selecionar os macros da dieta. Vamos escolher uma proteína de 2,2 gramas por quilo. Multiplicando aqui então pelo peso da paciente teremos 123,2 gramas por dia de proteína. Multiplicando por 4 calorias teremos um resultado aqui de 492 calorias. 20% das calorias vindo da proteína. Agora vamos escolher a gordura. 30% das calorias basta pegar aqui 737,5 calorias e dividir por 9 calorias. Ou seja, 30% das calorias são 737. Dividido por 9 vai dar 84,1 gramas por dia. Representa 1,5 gramas por quilo de peso corporal. Carboidrato 50% das calorias, 50% do total vai dar 1250 calorias. Vou dividir isso por 4 calorias. Resultado 312,5 gramas por dia. 5,5 gramas por quilo de peso corporal. Essa é a dieta de hipertrofia para essa mulher. 5,5 gramas por quilo de peso corporal. 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 5,5 gramas por quilo de peso corporal.